O América classificou em cima do Cruzeiro merecidamente, está na final com o Atlético. E após a classificação eu já ouvi alguns comentários dizendo que o América tem que se preocupar em reforçar a equipe para o Campeonato Brasileiro, para que ela não caia de novo e volte para a Série B. Eu fiquei imaginando, o América que chegou agora na Série A, que ganhou do Cruzeiro, que está na final do Campeonato Mineiro, está se preocupando em se reforçar para não cair. Eu fiquei pensando, e o Cruzeiro, que foi eliminado pelo América, que pensa sempre em conquistar tiro? Esse mais do que o América, mais do que qualquer outra equipe, tem que se reforçar. Agora se reforçar com quem? Onde estão os jogadores? Principalmente aqueles criativos que jogam no meio de campo. E o dinheiro? Tem dinheiro? Se tiver, ótimo. Mas aonde vão achar esses jogadores importantes para o clube? E se não tem dinheiro, tem que vir a público e assumir. Falar para o torcedor cruzeirense, olha, nós não temos condições de investir, ou se temos, não achamos jogadores. E portanto, vamos nos contentar e não caímos para a segunda divisão. Não temos condições de disputar o título. Então eu acho que aí fica mais fácil de levar até o final do ano, em vez de ficar iludido do torcedor.